Treta global na área. Ela não tem papas na língua. Sem filtro, a atriz Suzana Vieira marcou o seu nome em mais uma polêmica. Sempre afiada, a atriz revelou em entrevista à rádio Gaúcha, que é motivo de chacota entre alguns comediantes nos bastidores da TV Globo. Enquanto comentava polêmica envolvendo o ator Will Smith durante o Oscar, Suzana acabou entregando que foi ridicularizada por alguns colegas de emissora. E o outro menino vai aprender a não falar besteira e não falar coisa para fazer graça. Porque os comediantes têm isso, meu amor. Então, sabe, é uma coisa muito delicada mesmo. Apesar do desabafo e não citar nomes, em terra de internet a dedução é mais do que espontânea. Não demorou muito e diversos internautas começaram a supor que as comediantes citadas poderiam ser Dani Calabresa, que fazem imitações da atriz há um bom tempo. Todos devem conhecer meu nome. Sou uma grande atriz brasileira. Ai, não gosto de trabalhar com gente que está começando. E a Tata Werneck, já que Suzana já foi em seu programa. Como é você, Suzana Vieira? Vou mudar esse quadro para o quadro Meu Programa, Suas Regras. Meus fofoqueiros, a declaração de Suzana por si só já é polêmica. Com as suposições do povo, então, é eita atrás de bicho. Mas vou confessar, eu até queria saber quem são. O tamanho que imprimiram a letra que está me prejudicando.